Você tá passando raiva com o Filmora que tá travando toda hora? Nesse vídeo eu vou te dar algumas dicas que podem te ajudar nessa questão. Chega de passar raiva com o seu Filmora. Vamos lá? Primeiro, fecha os navegadores do Google. As páginas, as abas do Google. Fecha, fecha, porque pesa muito. Segundo, quando você está editando, existe uma coisa que é essa reprodução aqui. Se você estiver editando arquivos pesados em Full HD, como esse, por exemplo, você pode vir aqui no cantinho, se tiver total, ele vai pesar o software. Você pode vir aqui no cantinho e colocar aqui 1 por 8, tá? Que aí ele vai ficar, vai perder a qualidade? Vai. Só que a reprodução vai ficar mais leve, evitando que o programa pese, tá? Outra dica que eu dou também é que é o seguinte, Se você grava em Full HD no celular ou na câmera e passa para o Filmora, o programa vai pesar, porque Full HD é bem pesado. E pra isso você precisa criar um proxy do seu vídeo, do seu arquivo. E no Filmora existe a opção automática e manual. Então se você trabalha, é só uma edição básica, só uma vez. Você pode clicar com o botão direito aqui, e aí vai aparecer essa opção criar arquivo proxy, tá? Aí você clica sobre, e aí vai aparecer essa bolinha, que ele vai estar criando um proxy desse arquivo. O que é um proxy, Thiago? É um arquivo mais leve do arquivo original. Ou seja, ele vai criar um vídeo mais leve pra você jogar aqui, e o original vai ficar salvo na memória. Quando você for renderizar seu vídeo, ele vai renderizar o original, tá? Outra maneira de fazer isso é o seguinte, arquivo, preferências, e aqui no canto tem desempenho. Você vai descer aqui embaixo, e observa que eu tenho aqui, ó, criar proxy automaticamente. Isso se você estiver fazendo vários arquivos, você seleciona aqui um proxy. Por exemplo, se o seu computador é um computador bem simplesinho, você usa essa primeira opção, que os arquivos que forem maior de 1.220 por 720, 1.280 por 720, ele vai renderizar. Os arquivos que forem no meio maior que 1.920 por 1.080, ele vai renderizar. Então, se você tem um computador fraquinho, usa esse. Razoável, usa esse. Seu computador é bom, usa esse. Pois aí você vai só renderizar vídeos em Full HD ou mais, né? Aqui, ó. Vou deixar aqui. Padrão, meu computador é razoável. Deixo aqui. Aqui embaixo tem excluir proxy automaticamente, uma vez que o projeto for fechado. Bom, se o seu projeto é um projeto rápido, quer dizer, você vai editar agora e acabou, já vai renderizar, você pode deixar isso aqui marcado, que ele vai excluir os vídeos antigos, os pequenos vídeos que ele cria, tá? Agora, se você é um projeto que... Agora, se você está fazendo um projeto que vai demorar, que você vai salvar e vai voltar, aí você deixa isso aqui desmarcado para não ficar criando proxy toda hora, que isso atrasa. E aí você clica em OK. Quando você adicionar um arquivo para cá, ele automaticamente vai gerar um proxy. Olha lá. Está vendo? Por quê? Porque você colocou lá para fazer isso automaticamente. Então, você vai ter que esperar essa bolinha passar para que o proxy seja gerado. E aí, sim, você consegue trabalhar com a versão resumida, mais leve do vídeo, melhor dizendo. A versão mais leve do vídeo. E aí ele vai rodar mais tranquilamente. Ele não vai pesar tanto, tá? Essa é uma vantagem dos novos filmouros, que é a opção de colocar proxy. Isso é muito bom, né? Aqui, olha. Olha que legal. Então, eu mudei aqui e coloquei proxy. Se mesmo assim, você achar que ele está travando, você pode voltar aqui em arquivo, tá? Vai em preferência, desempenho. E agora é hora de a gente dar uma olhada aqui. Se você usa uma placa de vídeo, alguma coisa assim, você pode clicar aqui em uma verificação da GPU. Ele vai fazer uma análise. E ele vai detectar a GPU. E depois ele vai pedir que você reinicie o computador. Aqui já está selecionada a minha GPU, tá? Em alguns casos, dependendo da sua placa de vídeo, você pode ativar a aceleração de renderização, tá? Através dela. Minha placa é simples, não dá para fazer isso aqui, tá? Aqui embaixo tem o renderizar pré-visualização. Eu não gosto, tá? Porque o que ele vai fazer, ó? Eu vou clicar aqui em OK. Ele vai começar em 5 segundos. Está vendo essa mancha vermelha aqui? Pois é, ele vai fazer com que ela fique verde. Ele vai renderizar através da timeline. Eu não gosto, mas, dependendo do seu trabalho, isso ajuda muito. É tipo um proxy, só que direto da timeline, tá? Sem você estar aqui clicando. Eu prefiro fazer o proxy por aqui. Eu acho mais interessante, tá? Mas mesmo assim, você pode ativar essa opção. Deixa eu desativar aqui, porque eu não sou chegado nela. E por último, fora do Filmora, se você quiser deixar um pouquinho mais leve, você pode vir aqui, ó, na barra de pesquisa e escrever o seguinte, aparência e desempenho. Ó, aparência e desempenho do Windows, tá? Aí você clica, ele vai abrir essa janela, e nessa janela, você coloca aqui, ajustar para desempenho. Se o seu computador é bem simples, eu recomendo que faça isso mesmo, tá? Por quê? Porque ele vai deixar o Windows, ele vai tirar os recursos de enfeite, de sombra, de aparência, que deixa o Windows mais bonito, e vai deixar o Windows pronto para tarefa, tá? Eu recomendo que você faça isso, se você não precisa de um Windows bonitinho, já faça isso logo, tá? Faça isso logo, independente. Ah não, meu computador não sei o que, é bom demais, faça isso, cara, que vai melhorar a velocidade do seu computador, tá? Então, essas são as minhas dicas que eu dou, caso você esteja com o Filmora travando, certo? Se mesmo depois de fazer tudo isso, o Filmora continuar travando, isso quer dizer que o seu computador não é capaz, não tem as configurações necessárias para rodar o Filmora com a qualidade possível, tá? Infelizmente é isso. Aí você pode mudar para um software mais leve, tipo o Movavi ou outros, tá? Mas eu recomendo aí que você atualize, né, o seu computador, caso você queira mesmo editar com o Filmora. Bom, gostou das dicas? Deixe o seu like, se inscreva no canal, qualquer dúvida, deixe aí nos comentários. Ah, você tem mais uma ideia sobre isso? Olha, vou dar uma ideia aqui para deixar mais rápido. Deixe aí nos comentários também, que ajuda a galera no geral, né? Fui!